Graça Fonseca Sou homossexual e esta minha afirmação é completamente política. As palavras de coming out de Graça Fonseca, Secretária de Estado da Modernização Administrativa, são, sem dúvida, um ato marcante na história dos direitos humanos em Portugal. Esta foi a primeira vez que uma pessoa governante se afirmou publicamente lésbica, gay ou bissexual, num país que tem dado passos fundamentais no combate à discriminação das pessoas LGBTI, mas no qual o armário ainda tende a ser a regra. Embora em Portugal cada vez mais se legisla em prol de todos e todas, é óbvio o fosso entre o que diz a lei e a realidade todos os dias das pessoas LGBTI. O momento reveste-se de maior importância também por se tratar de uma mulher, já que a invisibilidade sobre as mulheres lésbicas e bissexuais é ainda mais gritante. As palavras de Graça Fonseca, proferidas numa entrevista ao Diário de Notícias, conduzida por Fernanda Câncio, tiveram grande repercussão em vários meios de comunicação social e revestiram-se, sem dúvida, da maior importância para tantas e tantos de nós que ainda não conseguiram sair do armário do medo, da invisibilidade e do silêncio. Ao contrariar este medo, esta invisibilidade e este silêncio, com orgulho e sem vergonha, Graça Fonseca juntou-se à crescente lista de figuras públicas que apontam para o caminho da igualdade em Portugal. Aplaudimos, por isso, a nossa Secretária de Estado da Modernização Administrativa, porque precisamos de mais exemplos como este e porque nunca é demais dizer que basta de armar. Legenda Adriana Zanotto